O local não poderia ser mais aprazível. A Urca, no Rio de Janeiro, foi onde a Venezuela treinou para a partida de sexta-feira contra os argentinos no Maracanã. Um jogo que, para a seleção vinotinto, pode levar um pouco de alento para o país, que vê o povo migrar para fugir da forte crise econômica e social. Nós temos noção de que o esporte pode aliviar a dor. Estamos cientes dessa responsabilidade que temos como uma equipe nacional. Sabemos tudo o que nossos compatriotas estão passando. Escapando não apenas para a Colômbia, mas para toda a América do Sul. É uma grande responsabilidade para nós. Podemos levar um pouco de alegria. Apesar da tradição do futebol argentino, a equipe de Messi não anda muito bem na Copa América. Uma campanha que só reforça a esperança venezuelana. Estamos convencidos de que podemos vencer. Vemos a campanha da Argentina e a nossa. Acho que muita gente se surpreendeu com o trabalho da seleção venezuelana. Como já disse, é um jogo crucial. Podemos passar para a semifinal ou vencer uma grande equipe. A Venezuela está invicta na Copa América e se classificou em segundo no Grupo do Brasil para as quartas de final.